E aí rapaziadinha na moral meu na moral Aí vim aqui na situação avisar pra vocês certo Que ó Eita Aí na moral quer avisar todos os presentes aí da comunidade do Snapchat mano Que ó Eita porra tô com solução do caralho Saiu vídeo novo lá mano vai lá ver canal doigão Mano cê não esquece tá ligado Cê não esquece de clicar no like certo Aquele bagulho lá Dá um gostei no bagulho lá Que o bagulho vai ficar da hora mano O bagulho vai ficar louco Ó queria avisar todos os presentes também aqui Logo menos vou tá colando no Anime Friends Vou chegar como no bagulho Bandido